Bom dia a todos, sou Sérgio do Canal do Escuro Verde, pessoal aproveitando aqui que a chuva deu uma trégua aqui para a nossa cidade, vou estar efetuando a colheita das minhas pitaias, pessoal só compartilhando a beleza da minha pitaias, olha que coisa linda, esse ano está tendo uma grande produção de pitaias, olha que coisa maravilhosa pessoal, várias frutinhas se desenvolvendo, olha que coisa linda. Embora estejam em vasos, pessoal, essa pitai é bem antiga nesses vasos, a primeira pitai, a primeira planta que é essa aqui pessoal, foi plantada em 2018, ela está aí há 5 anos praticamente e uma produção abundante, olha que coisa linda, botões florais também vindo, olha aqui os botões florais chegando também, essa flor vai abrir amanhã talvez, olha que linda a nossa flor da pitaias, botõezinhos prestes a abrirem também, olha que coisa linda. Agora na parte de cima pessoal, essa parte de cima aqui, seria mais antiga, esse vaso que eu mostrei para vocês, essa parte de cima, olha que coisa linda, bem produtiva também, e temos nossa primeira produção do ano, olha que coisa linda pessoal, tem essa pitaias e tem essa outra pitaias, não sei se dá para focar aqui pessoal, essa outra pitaias aqui, não sei se é possível se está focando, mas temos duas pitaias maduras, olha que coisa maravilhosa, eu vou estar fazendo a colheita das minhas pitaias, eu vou estar fazendo a colheita das minhas pitaias e compartilhando esse momento maravilhoso que é a colheita das nossas frutas. E aqui estão pessoal, já subindo a escada, porque aqui é segundo andar, então aqui é somente, tem que subir na escada para estar retirando aqui as nossas pitaias, olha que coisa linda pessoal, que fruto maravilhoso, vamos tentar tirar sem a tesoura de poda, certo é tirar com a tesoura de poda, mas não tem como fazer, olha que fruto maravilhoso pessoal, nossa pitaias está maravilhosa, aqui é o segundo fruto, olha o segundo fruto da nossa pitaias, lindo também né, dois primeiros frutos da nossa pitaias, olha que coisa linda, olha que delícia pessoal, olha isso, essa aqui é a pitaias branca né, duas frutas, duas primeiras frutas do ano, então aqui estão pessoal, e está vindo bastante, bastante botões florais ainda, olha só, olha esse craclado de ódio, várias frutas né, vários botões florais, então aqui estão nossas pitaias, pessoal e com esses dois frutos maravilhosos eu finalizo o vídeo de hoje, agradeço a todos, tenham todos um ótimo dia, e até o próximo vídeo, tchau tchau.